Estamos em pleno mar, doldo no espaço brinca o luar, dourada borboleta, e as vagas após ele correm, cansam como turba de infantes inquietam. Esse é um trecho do poema Navio Negreiro, de Castro Alves. Ele ficou conhecido como poeta dos escravos por ter lutado arduamente pela abolição da escravatura no Brasil. Em homenagem ao nascimento desse grande brasileiro, comemora-se em 14 de março o Dia Nacional da Poesia. Professor, está no ar o programa que oferece datas e dicas para você trabalhar curiosidades com seus alunos. Uma biblioteca traz um mundo de conhecimentos e imaginação em suas estantes, Para gerenciar todo esse universo existe o bibliotecário, e 12 de março é o dia desse profissional. A data é uma homenagem ao nascimento de Manuel Bastos Tigre, em 1882. Ele abandonou sua profissão de engenheiro porque se apaixonou pelo ofício de bibliógrafo. Bastos Tigre trouxe para o Brasil o sistema de classificação decimal de livros desenvolvido nos Estados Unidos. Nesse dia especial, desejamos parabéns a todos os bibliotecários. 15 de março é o Dia Mundial do Consumidor. Essa data começou a ser comemorada em 1962, nos Estados Unidos, por determinação do presidente John Kennedy. No ano de 1985, a ONU oficializou a mesma data como o Dia Internacional do Consumidor. Na ocasião, os direitos do consumidor se tornaram diretrizes nas Nações Unidas e ganharam legitimidade e reconhecimento internacional. No Brasil, a data ganhou força com a promulgação do Código de Defesa do Consumidor, em 1990. Embora pareça recente, o direito do consumidor já era previsto no Código de Amurabi, na Babilônia do século XVIII a.C. De lá para cá, os códigos foram se adequando à modernidade econômica. Respeitar direitos é questão de cidadania. O vídeo A Poesia de Cada Um mostra a poesia presente no dia a dia em publicações, canções populares, para-choques de caminhão, alt-dós e rezas. Esse material faz parte do acervo da Videoteca Central da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Faça uma visita e encontre muitas opções interessantes. Assista ao vídeo Biblioteca Janela para a Vida, da Escola Classe 415 de Sanambaia. Até o próximo programa!